A semana começou com novidade para quem depende dos serviços do restaurante popular do governo do estado aqui em Campina Grande. Como a gente adiantou por aqui, o prédio na avenida Floriano Peixoto vai passar por uma reforma e por causa disso, a partir de hoje, o restaurante começou a funcionar em um novo endereço. Bruna Moraes conta tudo pra gente. Bandeja na mão, é hora de almoçar. Severino chegou cedo para garantir o almoço no restaurante popular. A refeição por aqui está saindo a um real e ele comemora o fato de poder comer bem pagando tão pouco. É dinheiro do picolé não, é de comprar isso aqui com uma paçoca, é um real. E aqui não, aqui tem peixe, tem macarrão, tem arroz, tem feijão e o sossego, o mau sossego, não é? Luzinete é usuária do restaurante há bastante tempo. Ela conta que, com tudo muito caro, a saída para conseguir se alimentar bem é o almoço daqui. Foi uma coisa melhor do mundo que o governo fez a respeito desses pobres, porque tem gente que não tem nem o que comer em casa. Mesmo onde eu moro, tem gente que não tem nem o café da manhã. Muita vez na minha casa vem perto e eu dou. Aí aproveito e venho fazer refeição aqui. Desde a última semana, os restaurantes populares do governo do estado voltaram a funcionar na modalidade bandejão. Antes, por conta da pandemia da Covid-19, os almoços eram servidos em quentinhas, para evitar contaminação e também aglomeração. A nova modalidade dividiu as opiniões de quem precisa utilizar o serviço. Estou sincero, não gostei não, porque a gente trabalha. Olha, muita gente, e eu fico com o menino da saída olhando lá, não vai dizer que não, é um carro de picolé, é o peito de vender. Aí, olha, muita gente também, quem trabalha no centro não tem tempo de almoçar aí. Preferia quentinha? É, para levar. Excelente, porque é um lugar limpo, com ar-condicionado. Claro, já tinha nutricionista, permanece. Uma alimentação boa, balanceada, com um custo muito baixo, simbólico. Aí o idoso tem prioridade e entra primeiro. Como antes terminava meu dia, agora até duas horas da tarde, dá condições do pessoal que trabalha no comércio vir se alimentar, retornar para o seu trabalho. Então, a oportunidade foi muito boa. A preferência era realmente as quentinhas. Por quê? Porque as pessoas pegavam e levavam para onde quisessem, né? Outra novidade é que o restaurante popular passa a funcionar de forma provisória aqui nas Boninas. Isso porque o antigo prédio, onde ele estava instalado, na Avenida Floriano Peixoto, vai passar por reformas de melhoria estrutural. O restaurante popular funciona através da Secretaria de Desenvolvimento Humano e fornece essa questão da segurança alimentar no município, no centro da cidade. Estamos aqui por um período temporário, até que o outro prédio passe por reformas para se adequar melhor ao atendimento da população. Atualmente, o restaurante popular serve cerca de 1.250 refeições por dia. O restaurante hoje é o único equipamento que trabalha na área da segurança alimentar no centro do município de Campina Grande. A população pode presenciar comida balanceada, controlada, assistida por nutricionistas. Importante serviço, né? E nesse domingo, pessoal, dois trabalhadores ficaram feridos depois de um deslizamento de terra no bairro Portal Sudoeste, aqui em Campina Grande. Tiago Marques tem os detalhes desse caso pra gente. Exatamente o acidente aconteceu nesse local onde os dois trabalhadores estavam cavando uma vala para colocar a tubulação de esgoto de um condomínio que fica aqui no Portal Sudoeste. O acidente foi na manhã deste domingo. Os trabalhadores foram soterrados. Um deles conseguiu sair rapidamente com a ajuda de um técnico de segurança. O outro ficou soterrado até a altura do quadril. A nossa equipe conversou com a tenente Bárbara do Corpo de Bombeiros, que deu detalhes desse atendimento. Dois trabalhadores de uma obra que, na ocasião, estavam fazendo serviço dentro de uma vala aberta, em frente ao condomínio ao qual prestavam serviços. Devido à completidade da ocorrência, nós seguimos o mais rápido possível para tentar tirar as vítimas do local e encaminhá-las para o hospital. Chegando no local, uma das vítimas já havia sido retirada e estava apresentando um pouco de dores no tórax. A gente a encaminhou para os nossos socorristas, que de pronto atenderam e encaminharam a vítima para o hospital de traumas. Já a segunda ainda estava soterrada. Na altura do quadril, ela estava soterrada. E a gente se concentrou para começar o atendimento e retirada do local. Para se tratar de um local que ainda havia riscos de desabamentos, tentamos e conseguimos retirar a vítima com uma certa rapidez. Mesmo com dificuldade, pois o local estava virando um atoleiro, por causa que duas encanações de água estavam jorrando água no local. Então, estava acumulando água no local. Nós conseguimos tirar a vítima e, depois de pouco tempo, nós encaminhamos a vítima para a equipe da USA do SAMU, que já estava no local. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Trauma de Campina Grande, sem maiores complicações e com algumas lesões não tão graves. Nós também conversamos com um médico no Hospital de Trauma, que relatou como está o estado de saúde do trabalhador. Os dois pacientes chegaram aqui à unidade, um chegou melhor, fez todos os exames, não teve nenhuma alteração, porque ela recebeu alta e o outro está internado. Ele teve um trauma torácico importante, com múltiplas faturas de costela. Ele está internado na área vermelha, está em observação. Aliás, está internado na área vermelha, mas recebeu alta hoje pela equipe da cirurgia torácica. Está bem, mas vai ficar em observação porque teve um trauma torácico importante, mas sem perigo de vida no momento. Tiago Marques, para a Rede ITA. E olha só esse flagrante feito por câmeras de uma casa que fica às margens da rodovia estadual PB262, na Serra do Teixeira, no Sertão do Estado. As imagens mostram o exato momento em que um caminhão carregado de carne tombou ontem à tarde. Logo após o acidente, o caminhão e parte da carga pegou fogo. O motorista, identificado como Juliano Alzani, de 38 anos, natural do Paraná, vinha sozinho no veículo e foi socorrido com vida pelo SAMU e levado para o Complexo Hospitalar Regional de Patos. Segundo a unidade, ele sofreu uma fratura no FEMO e o estado de saúde dele é estável. E duas pessoas morreram em outro acidente envolvendo um carro e uma moto na noite de sábado entre as cidades de Teixeira e Maturéia, no Sertão. De acordo com a polícia militar, o acidente aconteceu quando o motorista do carro tentou realizar uma ultrapassagem e colidiu com a moto, onde estavam duas pessoas, identificadas por Ednaldo Tibur Tino, de Oliveira, de 44 anos, e a esposa dele, Maria do Socorro Marques, do nascimento, de 47 anos. O piloto da moto morreu no local e a passageira ainda foi socorrida com vida pelo SAMU para o Hospital de Teixeira, mas também não resistiu. O motorista do carro foi socorrido com alguns ferimentos para o Hospital Regional de Patos, onde foi atendido e logo depois recebeu alta. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Teixeira. Já um passageiro do automóvel fugiu após o acidente e foi localizado horas depois em um matagal. Ele confirmou à polícia militar que estava consumindo bebidas alcoólicas com o condutor do veículo. Pois é, mais um caso aí de imprudência que tirou aí duas vidas, né? Que eles paguem por esse crime. E a semana está começando, o nosso WhatsApp está liberado para você interagir com a gente. O número é facinho, 98216-6238. Está aparecendo aqui embaixo. Isso aí. Você já vai mandando aí seu comentário sobre os assuntos que a gente traz aqui no jornal e as sugestões de matéria aí da sua comunidade. Vamos começar com as primeiras de hoje, Felipe? Simbora. Olha aí, mensagem de Diego de Pocinhos aqui na tela do ITN. Boa noite, Poli e Felipe. Estou ligado no ITN todos os dias, sempre com jornalismo responsável. Obrigado, Diego. Um abraço para você e para o pessoal de Pocinhos. Abraço. Vamos para mais uma. Urbano, do Alto Branco, boa noite. Há meses que reclamei de um poste de iluminação em frente à minha casa. Durante a noite é uma escuridão, visto que a rua em que resido, General Newton Estilac Leal, até agora não tem lâmpadas. Todas as outras ruas do Alto Branco possuem lâmpadas de LED, inclusive as comunidades. Então aqui fica o espaço aberto para o setor de iluminação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, porque isso é um perigo. Vamos para mais uma. Geraldo, de Puxinanã, boa noite. Esse calor está tão forte que a gente fica com medo até de passar mal. Fala não, Geraldo. Pois é, Geraldo. A gente está até se preparando para trazer mais conteúdo para falar sobre isso, devido a essa questão para a saúde da gente. A gente está sempre atualizando a temperatura por aqui, né, Poli? Com certeza. E parece que dezembro vai ser mais quente, viu, Geraldo? Eita, Deus. Primeira pausa no ITN chegando. E daqui a pouco você vai ver que hoje de manhã uma mulher foi morta a tiros no bairro do Pedregal. E ainda a importância da lei que inclui o tema violência contra a mulher no currículo escolar. Tem as novidades da política com a Arimatea Souza. O ITN volta já. 6h33 e estamos de volta com o seu ITN, o Jornal que chega primeiro nas noites do povo paraibano. E agora a gente vai falar sobre política. A Arimatea Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Ari. Boa noite para vocês. Boa noite, telespectador. Ari, para começar a nossa conversa, Romero Rodrigues foi novamente o assunto dominante no final de semana na política da Arimatea. Pois é. Essa mal resolvida situação na base aliada em Campina Grande foi novamente tema neste final de semana. Primeiro aspecto. O vice-líder do governo na Câmara de Campina Grande, o vereador Alexandre Pereira, do Partido União Brasil, acha que está em processo de reacomodação às divergências entre Romero Rodrigues e o prefeito Bruno Cunha Lima. Vou abrir um parêntese aqui. Na verdade, até agora não ficaram explícitas quais são as motivações efetivas que contribuem para, ou contribuíram para esse distanciamento. Fecho parênteses, volto para o vereador Alexandre Pereira. Ele entende que há uma série de ressalvas que podem comprometer uma eventual migração de Romero Rodrigues para o grupo do governador João Azevedo. Vamos conferir. Eu creio e acredito que eu puder lutar para que possamos estarmos juntos. Eu acho que é importante o nome do ex-prefeito Romero Rodrigues, deputado federal de Campina Grande. Eu acho que é muito importante a sua presença. Eu acho que precisamos dialogar. Eu acho que precisamos conversar. Eu acho que é importante, num momento como esse, unirmos forças em favor de nossa cidade. Dificuldade temos. Nós não vamos tapar o sol com a peneira. Dizer que está tudo bem, porque vocês sabem que não está. Mas nós acreditamos que podemos fazer o melhor e que Romero não emprestará o seu nome a esse grupo que está aí de esquerda e que vai manchar sua trajetória política. Romero tem um nome a zelar. Romero sabe que sofreu e ele foi maltratado por esse grupo e aí está louco para que ele se decida ir para o campo das oposições. E Romero sabe que Campina Grande, majoritariamente, é uma cidade conservadora e não aceita se envolver com um grupo que no passado foi da Calvário, o grupo de Ricardo Coutinho, um governo que foi eleito e reeleito em cima do maior sistema de corrupção da história da Paraíba, por não dizer, do interior do Nordeste, dos estados do Nordeste, a Paraíba manchou a sua trajetória. Um governo mais corrupto que tínhamos. O governo que hoje está no poder era carne e unha, era o homem-chave. Desse governo corrupto que foi de Ricardo Coutinho. E quem sabe, não muito distante, se lermos hoje a sua coluna, podemos estar chegando aí a Calvário 2, diante de um estândalo pequenininho, algo muito pequenininho que vai se tornar muito grande, tem muita coisa, com certeza, virada ali. E quem sabe, novamente, teremos a Calvário 2 aqui na Paraíba. Romero não emprestará seu nome a compactuar. Na verdade, a gente não sabe se, na efetiva ação, se eventualmente fosse consumado esse racha, qual seria o tamanho da bancada governista na Câmara Municipal de Campina Grande. E ainda, sobre Romero, teve um encontro aí com o governador João Azevedo, né? Pois é. E como rolou foto sobre esse encontro? Na verdade, foi o casamento de uma das filhas do deputado-presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Juntou muitas personalidades políticas, entre as quais Romero Rodrigues, o governador João Azevedo e várias lideranças perfiladas com João Azevedo, a exemplo de vários secretários de Estado e dirigentes partidários. João Azevedo comentou hoje esse encontro, disse que foi um encontro meramente social, mas pontuou que existem, sim, projetos e pautas comuns entre ele e o ex-prefeito e o atual deputado federal de Campina Grande. Na verdade, o que se sente é que José Azevedo parou de fazer acenos mais evidentes, mais explícitos na direção de Romero Rodrigues e espera agora que o próprio deputado tome a iniciativa de definir se quer ou não migrar de grupo político. Para fechar duas informações, definida para o dia 16 de dezembro, a afiliação do prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande, ao partido União Brasil. E quem vai estar depois de amanhã em João Pessoa é o general Braga Neto, ex-candidato a vice-presidente da República, na chapa do então presidente Jair Bolsonaro, nas eleições do ano passado. Ele vem participar de um seminário para discutir projetos para João Pessoa, que é uma espécie de, vamos dizer, de largada da pré-campanha do ex-ministro Marcelo Queiroga como pré-candidato a prefeito João Pessoa pelo PL. Só lembrando, Braga Neto está inelegível por oito anos. Obrigada, Rinho. É um prazer formação, Rinho. Boa noite. E como vocês têm visto, o ITN está realizando uma nova rodada de entrevistas com prefeitos paraibanos. Estamos recebendo aqui nos estúdios os gestores para falar sobre os temas que afetam a população. E amanhã, o entrevistado aqui no ITN vai ser o prefeito do município de Puxinanã, Felipe Coutinho. Você já pode começar a mandar suas perguntas através do nosso WhatsApp, 98216-6238. Olha só, uma mulher foi morta a tiros hoje pela manhã no bairro do Pedregal, aqui em Campina Grande. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na rua São Geraldo. Ainda segundo a polícia, um homem não identificado teria disparado três vezes contra a mulher. A vítima foi identificada como Daiane Pinheiro Silva, de 30 anos. A polícia civil já investiga o caso para identificar a autoria e a motivação do crime. E a gente já trouxe aqui no ITN que, na última quarta-feira, as escolas da rede pública da Paraíba vão precisar incluir o tema prevenção da violência contra a mulher como conteúdo transversal. E aí, pessoal, a transversalidade é a possibilidade de se estabelecer na prática educativa uma relação entre aprender conhecimentos, teoricamente, né? E traduzi-los nas questões da vida real. Isso, e essa lei determina que os professores precisam agora ser habilitados para que, por meio de procedimentos de formação continuada, possam promover essa transversalidade que Paulo explicou. Renata Fabrício bateu um papo com um especialista para falar sobre a importância dessa iniciativa. Bora ver. Aqui comigo está o psicólogo Enio Brito, que vai conversar com a gente, um papo sobre esse assunto. Enio, na sua visão, como é que a inclusão desse tema no currículo escolar das escolas tem um impacto a longo prazo? É importante? É superimportante, primeiro porque essa inclusão, acredito que até já seja um pouco tardia, porque alguns estados já se anteciparam na discussão dessa questão e na inclusão desse projeto de lei dentro das escolas estaduais, porque a gente entende que a violência é o ápice de ideias que nós plantamos enquanto sociedade e às vezes nós começamos a escutar desde crianças dentro da nossa casa ou inclusive nos ambientes escolares ideias que acabam por diminuir a posição da mulher ou fazendo piadas, chacotas. E aí a gente vai criando uma sociedade em que a gente dá muito mais poder para os meninos e para os homens e as mulheres acabam ficando nessa posição de inferioridade e abrindo brecha para a violência. Então a escola é um lugar primordial porque é um lugar de convívio. Então as crianças hoje, os adolescentes, passam no mínimo um terço do seu dia dentro da escola. E lá existem relações que podem ser complicadas ou que podem ser trabalhadas para que sejam relações cada vez mais saudáveis, principalmente nesse tema relativo à violência contra a mulher. E a inclusão desse tema em sala de aula, nesse ambiente escolar, como você falou, também tem impacto nessa cultura ou, digamos, no desenvolvimento socioemocional das crianças? A gente vê, por exemplo, ter um comportamento muito comum das crianças na escola, que é de formar grupos e às vezes se forma o grupo dos meninos e o grupo das meninas, que é um comportamento saudável, mas a gente também tem que estar de olho no que é veiculado nessas relações. Às vezes acaba que o grupo das meninas é o grupo que é alvo das brincadeiras mais pesadas, que é alvo de determinados comentários que a gente escuta na escola e que precisam de intervenção, porque acaba a gente criando uma sociedade com meninas que se tornaram mulheres fragilizadas com questões de autoestima, porque escutaram isso desde pequenas, muitas vezes com comportamentos reproduzidos na escola. Então a nossa ideia é trabalhar para que existam crianças e adolescentes mais fortalecidos na sua autoestima e que também respeitem a posição do outro, o lugar que ele ocupa, as ideias que ele tem. Então é um trabalho que, na verdade, não é só para as mulheres e para as meninas, mas também para os homens saberem reconhecer essa posição de respeito e de igualdade em relação às mulheres também. Inclusive esse tema do respeito, da não violência, da maneira que a gente se comunica uns com os outros, de dar espaço para que eles falem também. A nossa ideia não é só reprimir, dizer não pode falar sobre isso. Às vezes são ideias que eles escutam em casa, que veem os pais falando, que veem os tios que escutam em algum lugar e acabam trazendo isso de uma maneira até ingênua. E cabe à escola justamente explicar, dar espaço de fala. Você acredita que a inclusão desse tema agora repercute, tem impacto numa próxima geração ou até mesmo nessa geração, que vai ter filhos, que vai ter netos? Com certeza. Na verdade, essa eu acredito que seja a ideia de ir à escola enquanto um espaço de formação humana, de trazer essa parcela da formação para um respeito que é uma discussão muito atual, que é a questão da violência contra a mulher, mas que ela possa também ser ampliada para o ser humano de uma maneira geral e para a gente debater questões de empatia, de respeito às diferenças, que eu acho que é um tema que tem sido muito polêmico e que a gente tem encontrado muito também dentro da escola, essa questão da dificuldade de lidar com as diferenças. Então, a nossa ideia é de criar um ambiente, primeiramente escolar, mais pacífico e mais respeitoso, mas a gente entende que tudo isso extrapola os muros da escola. E às vezes as crianças, os adolescentes vão falar com seus pais sobre isso, vão discutir com eles sobre isso, sobre o que aprenderam na escola, vão às vezes dizer olha, pai, não é assim, a gente pode pensar diferente e isso vai tendo impactos, não só impactos imediatos, mas acredito que são impactos que vão influenciar as futuras gerações. Discussão urgente, ainda mais depois de dados do Estado apontarem, né, Poli? Que o mês de outubro foi o mês com o maior número de feminicídios esse ano, oito mulheres foram mortas aqui na Paraíba pelo simples fato de serem mulheres. Com certeza, e é como ele disse, né, extrapola os muros da escola, na base familiar que a gente modifica essa triste realidade que a gente tem por aqui. E olha só esse caso que aconteceu em Paulista, no Alto Sertão do Estado. Segundo a polícia, um homem foi espancado até a morte na madrugada de hoje. A vítima foi identificada como o João Marcos Pereira, é esse que aparece no canto direito da sua TV. Ainda de acordo com a polícia, ele bebia com um primo e um amigo. Quando aconteceu um desentendimento e os próprios amigos passaram a agredir João Marcos. Muito ferido, o jovem foi socorrido e levado inicialmente para o Hospital Municipal de Paulista, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Regional de Pombal, onde não resistiu e morreu. A polícia civil, nesse momento, faz busca para tentar prender o suspeito de cometer o crime. Os dois suspeitos, o delegado Homero Perazzo, acabou de nos mandar mensagem, dizendo que ainda está em busca deles para tentar lavrar o flagrante. E agora a gente vai para as novidades do esporte. Vamos saber as novidades do Ita Esporte de hoje com o Paulo Ítalo. Boa noite, Paulo. Bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Todo mundo tem azul, isso que é isso? Tudo azul nesse início. Recebemos até mensagem de Anchieta, todo mundo na paleta de cores, azul, arraso. Pois é, estamos combinando hoje com o cenário aqui do ITN. Minha cor favorita, acho que foi comemoração do primeiro aniversário. Foi, do seu aniversário que passou. Olha o Felipe, pedindo parabéns já logo, gente. Parabéns, Felipe. Parabéns para o Felipe. Obrigado, obrigado. No sábado, foi mais um aninho aí de vida. Obrigado. Pois é, vamos agora aos destaques do Ita Esporte. Daqui a pouquinho estou chegando com as novidades. Hoje vamos falar do basquete unifacês. Essa semana tem dois jogos, viu? Um na quinta, um no sábado. Vamos ver também a segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclube Sub-19 de vôlei de praia, que aconteceu lá no Clube Campestre. Também tem Campeonato Paraibano de Skate. Terceira divisão do Campeonato Paraibano, que começou no último final de semana, né? Tem o Mercado da Bola, com as últimas contratações das equipes da Paraíba. E o Serra Branca já começou o início da pré-temporada por lá. A gente vai trazer todos os detalhes. E uma entrevista com o presidente do Sousa, Felipe. Aldeone Abrantes, sempre polêmico. Não, dessa vez até que está de boa. É só falando que o Sousa vem mais forte para o ano que vem. Ah, segue forte, então. O Sousa fez uma boa campanha esse ano, bora acompanhar. Pois é. Valeu, Paulo. Valeu, obrigada. Valeu a audiência. Vamos fazer mais uma pausa por aqui. A seguir, você vai ver que o Corpo de Bombeiros faz alerta importante e dá dicas de prevenção de afogamento. E o calor fez cair uma chuva boa lá em Patos, no Sertão do Estado. A gente te mostra já já. E fala ainda das oportunidades no nosso quadro Vamos Que Vamos. Não sai daí, porque o ITN volta ligeiro. Pois é, o calor continua em toda Paraíba, mas lá no Sertão do Estado, a chuva deu as caras ontem à noite na cidade de Patos. De acordo com a AESA, a precipitação foi de 49 milímetros. Claro que os patoenses registraram o aumento. A porra aqui é chuva mesmo. Olha aí o rojão. Olha aí. Pois é, e com esse calorão todo, quem não quer se refrescar, não é não? O clima quente tem aumentado a procura por banhos de piscina, rios e de mar também. Isso, e quem entra nessa água tem que ter a atenção redobrada, porque é nessa época também que aumentam os casos de afogamento. Renata Fabrício está ao vivo e traz as orientações para a gente. Boa noite, Renata. Boa noite. Oi, Poli. Oi, Felipe. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Pois é, né? Calorão, pessoal procurando aí se refrescar. No interior, inclusive ontem, um menino de 16 anos morreu, vítima de afogamento, lá no município de Ingá, na zona rural do Ingá. Segundo a Polícia Militar, Matheus Regis Nunes estava aproveitando um domingo de lazer com amigos. Quando mergulhou no reservatório, não retornou à superfície. Esse afogamento aconteceu no final da manhã de ontem. Por isso, nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros. Vocês podem estar ouvindo, né? Um treinamento aqui do pessoal. Mas nós vamos falar agora com a atendente Priscila Paiva. Atendente Priscila, quais as principais dicas para o pessoal que busca esses locais para se refrescar? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. As principais dicas são evitar tomar banho nos mananciais, após ingerir bebida alcoólica, também após ingerir a alimentação, devido a uma competição energética no nosso próprio organismo. Então, escutem os conselhos dos seus pais em relação a isso. Também evitar o uso de boias, porque eles não são indicados no caso de um resgate, um salvamento. Só para a parte de lazer mesmo, né? Inclusive, tem locais considerados inapropriados para banho? Em relação a esses locais inapropriados, a gente orienta os locais apropriados, que são as praias que têm a supervisão de um guarda-vidas, bem como os clubes que fornecem esse tipo de serviço, né? Esse profissional qualificado para atuar no caso de afogamento. A gente recomenda que a população procure esses locais. E a senhora estava me contando aqui, antes da gente conversando, que tem uma frase que já resume todo o alerta, né? Perfeito. A gente costuma usar aqui no Corpo dos Bombeiros, na parte educativa, na prevenção de afogamentos, que água no umbigo é sinal de perigo. Então, chegou no manancial, a água já atingiu a altura do umbigo, volte um pouquinho, fique mais à margem do manancial para que evite um possível afogamento. Muito obrigada pelas informações, Tendente Priscila Paiva, aqui direto do Corpo de Bombeiros. Está aí as principais informações para o pessoal se refrescar com segurança, porque calorão vai continuar, né, gente? Volto com vocês, gente. Obrigada. E, pessoal, daqui a pouquinho, às sete da noite, tem sessão especial na Câmara Municipal de Campina Grande, alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra. Durante o evento, a Rede ITA vai ser uma homenageada. Pois é, mais uma vez, o quadro Quintas Negras, exibido no programa Diversidade, vai receber votos de aplauso pelo combate ao racismo e ao fomento da cultura afro-brasileira. Tanto a sessão especial como o voto de aplauso foram propostos aí pela vereadora Jô Oliveira e nesse Dia da Consciência Negra, né, Filipe? É uma maneira simbólica de reconhecer que todo conteúdo feito pela Rede ITA, de alguma maneira, promove igualdade e respeito. Parabéns a todo mundo da programação, Salqueiroz, irmão. Parabéns, pessoal. Uma discussão necessária e essa data é muito importante para que a gente ainda fale que muitas conquistas já aconteceram, mas ainda é preciso lutar por várias outras e a Rede ITA está nesse trabalho também de conscientização. E agora, bora falar sobre o mercado de trabalho? Vamos embora! Vamos falar sobre a oportunidade para quem está em busca de emprego. Hora de conferir as vagas oferecidas pelo Cine Municipal aqui de Campina Grande, que começa a semana, vamos lá, com 69 vagas. Tem três oportunidades para açougueiro, duas vagas para gerente comercial, seis para montador de estruturas metálicas e uma vaga para encanador. O Cine Municipal fica na Avenida Santa Clara, no centro da cidade, próximo ao Terminal de Integração. E bora ver as vagas disponíveis, Paul. Olha, agora no Cine Estadual, aqui na tela do ITN, que começa a semana, eita, coisa boa! 895 vagas, gostei! Podia ter arredondado aí para mil vagas, que seria melhor ainda, mas gostei aí. Três vagas para costureiro, tem uma para estoquista, analista de finanças, tem uma oportunidade. E para camareira de hotel, tem uma vaga, a gente tirou apenas algumas, aí são 895. Muita oportunidade, já que tem muita gente pressando, tem que correr lá para o Cine Estadual, que fica na Avenida Severino Cruz, às margens do Açudo e Velho, na Casa da Cidadania. Olha só, depois de realizar aulões solidários de preparação para o Enem, a Fundação Pedro Américo fez hoje a distribuição dos alimentos arrecadados como forma de ingresso. Que coisa boa! Foram mais de 500 quilos de alimento entregues à comunidade da Arramadinha, beneficiando dezenas de famílias carentes em mais uma atividade social da Fundação Pedro Américo e do grupo Unifacisa para conferir tudo na reportagem. Lembra de todos esses alimentos arrecadados no aulão da Medway, em parceria com a Fundação Pedro Américo? O resultado desse esforço concentrado veio parar no bairro da Arramadinha. Mais de meia tonelada de alimentos foi doada ao projeto Nova Geração. É muito, muito, muito especial esse momento para a gente, é uma importância muito grande porque nós temos aqui na Arramadinha, nós assistimos a cerca de 40 famílias, temos 73 crianças que nós assistimos, são famílias realmente muito carentes e vai ser destinado para essas famílias que realmente precisam e que vão se sentir altamente felizes e agradecidas, né? Por esse momento. A entrega foi realizada na tarde desta segunda-feira pela Unifacisa. A gente estava lá no aulão, lá atrás há uns 15 dias, e o pessoal fazendo aquela reta final do Enem, se preparando e ajudando. Então, assim, para a gente é uma satisfação enorme estar podendo contribuir com um pouquinho que a gente junta, né? A Fundação junto com a Unifacisa, o Medway, que foi o nosso parceiro nesse evento. Então, assim, a satisfação é muito grande de estar trazendo e propiciar um momento de alento aí para as pessoas que tanto necessitam. Uma parceria que reforça a missão de responsabilidade social da Fundação. Tem sido uma parceira nossa e tem sido esse motivo de muita gratidão, né? Nesse evento especial, o professor Eduardo, né? Que entrou em contato conosco. A nossa gratidão profunda à professora Gisele, porque eu acho que realmente isso faz uma diferença muito grande em vidas. Nós não podemos mudar tudo, mas aqueles que nós podemos tocar, a gente faz uma grande diferença. Então, já somos parceiros, sim. É a terceira vez já, né? E assim, de um significado muito grande às doações que vêm e que realmente fazem diferença. Ao longo do ano, né? A gente vem fazendo essas ações sociais, essa comunicação com a comunidade dessa forma bem positiva que a gente faz. Então, assim, a missão é dada pelas instituições, mas nós, enquanto colaboradores, estamos aqui representando e fazendo de tudo para que possa ser da melhor maneira possível. Que massa! Contra a partida social aí do Grupo Infaciz e da Fundação Pedro Américo. Ao longo do ano, né? O tempo inteiro, como o Eduardo falou. Vamos às últimas mensagens que chegaram no WhatsApp da rede Ita9, 8216-6238. É o nosso número. Vamos aqui para a tela. Dá tempo de ver as últimas de hoje. Mensagem de Jeane, do Cruzeiro. Seria bom distribuir em água, em pontos da cidade, onde há muita movimentação de pessoas, pelo menos nesse clima mais quente. Ótima sugestão aí de Jeane. Vamos para mais uma. Chussara, do Genipapo. Boa noite, Paulo e Felipe deveriam aproveitar esse tempo para ajeitar as estradas da zona rural. Depois que começar as chuvas, vão dizer que não dá mais, verdade, Chussara. Boa sugestão também. E o ITN acabou. Amanhã a gente se encontra na Rede Ita, a partir das 6h20. Mais notícias sobre o nosso estado amanhã no Endia, com Anchieta Araújo. A partir das 11h30, você fica agora com o Ita Esportes. Abração de hoje para Renan Pires, lá nas Malvinas, e para seu Edinaldo e Dona Maísa, no bairro Itararé. Beijo grande. E para Fábio, Monique e o filhinho deles, Nicolas. Família toda na audiência em Massaranduba. Tamo junto. Boa noite, meus amigos. Obrigadão pela audiência carinhosa. Uma semana abençoada para todos nós. Como eu sempre digo, não esqueçam. Tamo junto. Boa noite. Boa semana para a gente. Amanhã a gente se encontra. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho